Música Fala galera, beleza? Juntamente, rapaziada, esse é o meu vídeo com o meu vídeo com vocês E hoje o pessoal trazendo mais um vídeozinho de Battlefield 4 Hoje no mapinha Zavod a noite, cara Gunmasterzão, domingão, dia de Zavodão Aí, mentira, dia de Gunmaster Só que hoje no Zavod a noite Aí, cara, a rotaçãozinha aqui eu acho que é aquela rotação Da A91, e esse aqui é Uma outra parte do mapa Zavod Graveyard Shift, velho Porra, agora esse maluco apareceu do nada Aí me deu uma dosada, beleza, comecei morrendo Porque vai ser bom o gameplay Por quê? Porque esse mapa aqui, Zavod Graveyard Shift Que é tudo, eu acho que é turno da noite Em português, é mais fácil, turno da noite Esse mapa, ele tem Num autogun game, ele tem duas partes Você pode jogar naquela parte que é o Domination normal, que vocês já conhecem E pode jogar nessa parte aqui que eu tô jogando agora Entendeu? Ah, não, 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 mata, não, mata Porra, velho, quando eu tava ralfando o cara ali O cara tava praticamente que morto Muito obrigado, ganhei uma killzinha pelo menos Quando... Então você pode jogar nessas duas partes do mapa O pessoal tem pedido bastante, falando Já tá bem, traz o Zavod aí e tal, o Assassin Invisível Galera, eu vou trazer o Assassin Invisível Vou trazer o Caçador Fantasma Mas pra quem não viu aqui no canal Tem vários Nossa senhora, tem uns 3, 4 vídeos aí De... Calma, tem inimigo aqui Só se concentrar aqui Tem uns 3, 4 vídeos aí de Zavod Inclusive Xangai também, cara, à noite Não só Zavod Tô nem vendo o cara, isso que é foda O mapa à noite é foda por causa disso Ó, o cara tá bugado aqui, ó Deslizando Deslizando Curar a boneca, parceiro Vamos curar o deslize Eu acho que você cometeu um deslize Então, se você não viu ainda Ah, não Hipfire porco é foda Hipfire porco é foda Essas armas, esses LMGs, elas são uma merda no Hipfire Meu Deus do céu, velho Mas a gente tenta, né? O cara vai ficar se rilando ali agora Ninguém vai matar ele Eu não vou ganhar aqui o dele Mas beleza Então Dá uma conferida nas listas de reprodução aí Vou até deixar algunszinhos aqui Deixar o Caçador Fantasma e Zavod Assassin Invisível em Xangai Caçador Fantasma em Xangai à noite E aliás, eu não sei porquê que o Xangai não veio também, né? O Xangai à noite Mas enfim Então tem bastante vídeo aí pra vocês poderem acompanhar Enquanto eu não trago O próximo aí que eu vou trazer Podem ficar tranquilos Que isso, cara? Não acerta não, velho? Porra A mira tava no lugar certo, pelo menos, velho E o tiro tava indo Eu vi que a arma tava funcionando Eu não tava soltando bala, parceiro Mas enfim Vai ficar aí na descrição Alguns videozinhos pra vocês aí Se vocês acompanharam Pra quem não acompanhou ainda Enquanto eu não trago Um recente aí Beleza Dá um ar Eu sabia Eu tava sentindo que ia aparecer alguém ali, velho Eu não sei porquê, mano Vocês perceberam que eu tava olhando pra ali Vocês devem ter percebido Que eu tava olhando toda hora pra ali Eu sabia que ia aparecer alguém ali Mas beleza Então tá aí, né? Novidadezinha aí Esse mapinha à noite Novidade entre aspas Não era lá essas novidades Porque como eu disse aí Já tá disponível pra jogar muito tempo aí Esses mapas à noite Tanto que eu já trouxe vídeo Se fosse novidade Não teria vídeo, né? Vamos dizer assim, né? Tão antigo aí Vídeo de 2, 3, 4 meses atrás Você pode ter até mais aí Do que isso Mas é isso aí, galera Vou trazer pra vocês sim E vou deixar na descrição Alguns aí Pra quem não viu, cara Mas então Vamos tentar ganhar essa porra hoje Ah Eu aprendi uma coisa com a desertivo Galera Você não pode atirar com essa porra Andando, velho Sempre que você for atirar com a desertivo Tenta atirar parado Eu já percebi que isso melhora bastante A precisão dela Pra você atirar parado com ela Ai, não, fodeu Morri Morri Não Temos uma chance ainda Vamos saber Calma, ó Tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui na frente, ó Ah, não Aí 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 tu me fode Cara Vamos conquistar 6 barra 5 Cada vezinho Tá bem, porra Que cara Já tem nem 25 kills, mano Puta que pariu, meu parceiro Vai ser difícil Mas tá tranquilo A gente vai tentar aqui Fazer o máximo possível aqui O bagulho aqui A intenção mais é jogar um pouquinho Nesse mapinha à noite, né? Vamos dizer assim Dar uma diferenciadazinha Mas Dá pra ganhar, velho Vai que o cara trava aí Eu não sei nem qual é a última arma Mas eu sei que o cara pode travar, velho Nunca se sabe E esse mapa aqui, ele é foda, velho Ó Ó Nem como eu te ver, não, ó Ó, tem um passo aqui É amigo Puta que pariu, velho Só me atrapalhou, né? Veio pra cá pra andar do meu lado Pra eu pensar que é inimigo E tu depois roubar minha kill, né? Seu vacilão Tá fudido que agora também vou roubar tu, ó Já vi que tu roubou esse maluco aí, ó Nossa, roubaram o primeiro Boa, galera Não fui eu que roubei, mas boa Roubaram a kill dele Ele mereceu ter uma kill roubada Ó Calma Calma, ó Beleza Ó, o cara aqui Eu podia matar na faca, mas eu não mato não, velho Eu prefiro tentar matar na arma do que matar na faca, velho Eu vou fazer o cara voltar Não vou ganhar nada com isso Bobeira Prefiro não matar Eu ligo pra cadeia aqui Eu ligo pra ganhar aqui, entendeu? Então Ah, velho Porra Eu prefiro esperar recarregar pra tentar matar o cara na arma mesmo Do que tentar pegar ele na faca Porque eu só vou ganhar uma kill Mas não vou avançar nem nada Então eu prefiro morrer ali Tentando matar ele na arma do que matar na faca, velho Que nem eu fiz ali Tentei recarregar Pra matar ele, velho Vamos ver Vamos ver Cadê? Ó, tem um boneco lá atrás, lá Vamos ver, ó O maluco com 27 kills Tá tranquilo 27 kills dá pra gente alcançar O cara não tá cadê muito bom, não 27 barra 18 Como se meu cadê tivesse ótimo, né Mas beleza Calma Ó Ó Você só não pode dar esse mole de ficar perto de nele que tá atirando, velho Tem que sempre tentar ficar mais escondido Mais sozinho Não dá um mole dele Ó, tá vendo? Você não atirando dano Vocês viram que eu dei um passinho de nada pro lado E o tiro já não foi muito preciso Entendeu? Vocês viram que foi um passinho de nada mesmo Só dei um toquinho no D E o tiro já não foi muito preciso com a Digo O Digo é isso aí, velho Essa Digo você tem que tentar atirar sempre parado com ela Tentar, né E... E se o cara estiver perto de você Aí sim Você pode andar e meter até hipfire Vai no hipfire com ela que é tranquilo Pelo que eu percebi dela Ó, vou morrer aqui Eu vou morrer se eu ficar aqui Então vou correr Tentar fugir aqui rapidinho Tentar pegar uma posição melhor pra matar aquele cara Ó Tá vendo? Às vezes também você dá essas voltadinhas assim É uma boa, tá ligado? Agora isso fica na DMR, se eu não me engano O cara tava aqui, velho Porra Ah não, aí não Vacilei, vacilei Sorte que o cara tava de sniper Senão tava morto Dá aquela corrida pra outro lugar bem diferente Desligue o Lace se puder Porque esse mapa à noite aqui é bom você não ser Explotado por qualquer coisa Ó, o mapa tá grande, velho Eu achei que esse mapa ficou meio grande, né, velho Essa parte do mapa Porque na verdade foi como eu falei O Gun Game, pelo menos Não sei se eu não dominei isso ou não Mas no Gun Game eu já joguei nos dois, velho Joguei nessa parte aqui dos avós de anoite E joguei na parte do... Ah, calma E joguei numa parte onde é o... O Domination, tá ligado? Então eu não sei como que funciona isso aí, não, velho Não sei como que seleciona isso aí, não Eu sei que esse mapa aqui... Essa parte aqui ficou grande pra caralho, velho Ficou muito grande Demora até pra você encontrar o cara se você... Pra você pensar bem Beleza Calma, isso aqui... Tem bypod, essa porra tem Valeu, galera Vou sujar... Vou jogar na sujeira Foi mal Ah, vou morrer Mas vou matar primeiro Vou morrer, mas vou matar, meu filho Agora as 12 a gente vai ter que correr Ah, morreu Beleza Mas quando você... Eu, pelo menos, sou assim A arma tem bypod, parceiro Eu vou na sujeira Deito Monto o bypod E largo o dedo, parceiro Claro que se o cara estiver perto Eu vou pra cima dele, pá Mas os caras meio longinhas assim Monto o bypod e vai na sujeira 30 malucos Ó, tá vendo? Aqui é tão grande que fica a alpha e a bravo, velho Duas flags, tá ligado? Alpha e bravo, ó Essa aqui é a bravo e aquela lá é a alpha Que eu tava, entendeu? O mapa tá muito grande, velho Porra Acho que isso aqui não rola pra jogar de meme, não, velho Muito grande Só se for de 64 players, velho Aí dá Mas 64 vai ficar também muita bagunça, eu acho Deixa eu ver Tem um cara aqui Será que morreu? Eu vi espetado por aqui Eu não quero nem saber Eu vou aimer ter meu pé Porque agora eu tô de 12 Tem que pegar os caras de perto, ó Já não vai dar certo aqui Porque o cara deve... Não me viu Não me viu Tenta pegar ele de novo Porque eu já vi que ele foi ralfado Calma Não, vou morrer Vou morrer Corre Pega a cover Mataram ele, boa Me salvou Velho, como que eu vou fazer pra matar esses caras, velho? Eu tô de 12 Esse mapa grande é desse jeito Tô fudido Não vou conseguir matar ninguém Mapa grande desse se você é de 12, velho Tomando a tira aqui, ó Não, não foi eu não Não era eu que tava tomando Mas o cara me viu também, ó Beleza, matei um, tá bom Tá bom Morre, mas mata um Tá bom Tá valendo, meu parceiro Ó, Flávio Vacari E aí, meu parceiro Porra, Flávio Vacari Grande parceiro aí do JB O cara show de bola aí Tá jogando aí também Nosso servidorzinho aí, parceiro Porra, Flávio Vacari Você vai tomar uma facada, seu afado Vai tomar uma facada, vacilão Fica só aguardando aí Fica só aguardando aí, meu parceiro Só aguardando, meu parceiro Calma Ah, boa Levou o maluco, né, mano? Vai deixar um fudido também Tem que pegar a cara de perto Esse aqui, ó Esse aqui Esse aqui tá por dentro, tá por fora Lá em cima, lá em cima Se não, o nego vai roubar Calma Tá por dentro dele Ó, tem aqui em cima Vamos nesse aqui Tem dois, ó Calma Boa Tem outro Que arma é essa aqui? Porra é essa? Nem sei Acho que é uma QB alguma coisa QBB, QB, sei lá Ó Tem um maluco aqui, velho Cadê ele? Poxa, cara, do outro lado do muro Na frente do muro, atrás do muro Ah, o cara chegou na faca Esse maluco aqui, ó Que chegou na faca Olha ele aqui, ó Vou seguir ele Segue Segue ele Não deixei ninguém Ele Não É ruim, hein Não, vai matar ninguém, não Vai matar ninguém na faca Não Pegou o cara na faca Velho, não acredito, mano Muito bem Conseguiu pegar o maluco na faca Você deu sorte, velho Ah, nice hacking Como assim? O cara tá de hacking Porque te matou na faca Porra Beleza, hein Tá sabendo legal É isso aí Não consegui ganhar Fiquei mal pra caramba Mas também já entrei no final, né, velho Porra, só consegui fazer 15 kills Nossa, que porco Mas tá aí, mapinha a noite Vou dar uma noite Vou tentar trazer pra vocês o mais rápido possível Caça do Fantasma e assassino invisível Que eu sei que vocês estão loucos pra ver aí Os stealthzão nesse mapa a noite Eu também tô doido pra jogar Mas é que tá foda, parceiro O tempo do JP tá corrido aí Então eu só gravo mesmo No dia que é pra gravar a série Que no caso é terça-feira aí Quarta-feira Então, bem breve aí vocês vão ter vídeo aí Beleza, galera? Participe da promoção do YouTube PC aí, ó Teclado mais mouse Da Cooler Master Devastator E se quiser montar um PCzinho também O site deles tá na descrição O site e o canal deles na descrição E o link para o sorteio Com todos os regulamentos, beleza? Então é isso, muito obrigado A todos vocês verem esse vídeo Aquele abraço Até a próxima